Um novo ciclo se inicia e vai até 2020, chamado Lyos Gate. Dizem que é a completa incorporação da alma, um momento de grande potencial e poder. Sejam muito bem-vindos ao canal e se você acabou de sintonizar com essa mensagem, esse é um dia de explicações e de refletir sobre um relacionamento. E o relacionamento, na verdade, irá surpreender você. Você é chamado para compreender aqui a sua mente e expandir aquilo que é a sua compreensão sobre as coisas que vêm com você desde o seu nascimento. A mente expandida expande a verdade do que realmente está lá. E a sua intuição diria, use aquilo que é a sua pineal, que o seu cérebro e que o seu coração e conecte juntos usando a sua intuição, a sua percepção e o seu raciocínio. Você pode dizer isso, ver aquilo e você pode descobrir aquilo outro. E em tudo aquilo, há algo que você deve saber, que é aquele. É um relacionamento simbiótico entre o seu coração, a sua pineal e o seu cérebro. É aquela fagulha criativa e intuitiva. E aquilo, que é aquilo que pertence a você. E você pode chamar como você quiser, de seu eu superior, a sua alma, que é a fagulha que continua ainda depois que vocês percebam. E a mensagem desse vídeo foi canalizada e as informações sobre os links estão na descrição desse vídeo, onde nós saudamos a todos com muito amor. E ela nos diz o seguinte, amados, vocês estão à beira de uma grande mudança. Você pode dizer que isso tem sido assim por muitos anos e de fato você estaria certo. Como o caminho da transformação e da ascensão se desdobraram diante de você. Neste momento, entramos no portal Lionsgate em 2019. E isso quer dizer que você está realmente entrando em um momento acelerado de transformação, que o levará até 2020 e que só culminará em 2021. É o momento em que você está liberando os últimos vestígios do antigo e ativando totalmente o processo de incorporação da alma, que é o objetivo primário do processo de ascensão. Enquanto isso se completa, você se torna um espírito púrpuro e vivendo sem medo no caminho do amor criativo, que é o seu destino, quando você escolheu encarnar na forma física. Como você já sabe, amados, o Lionsgate, neste ano sagrado, é um momento muito especial. É o momento em que o novo ciclo de criação do tempo começa. E você é capaz de terminar e iniciar linhas de tempo ou ciclos de tempo, como preferimos chamá-los. Você também pode pular linhas do tempo, realidades e até mesmo universos em sua busca criativa para viver o melhor da sua vida. Ou vidas. Fundindo toda a experiência no poderoso e sempre presente momento. No agora. O ano sagrado começa no dia 26 de julho, com o ano novo planetário, e é precedido pelo comemorativo dia do tempo, no dia 25 de julho. No dia 25, seus antigos antepassados sabiam celebrar a passagem do ciclo antigo para o novo, com alegria, criatividade e festividade. No dia 26, o novo ciclo será iniciado. O dia 26 de julho será comemorado pelos maias e pelos antigos egípcios como o momento em que o tempo e espaço foi renovado por outro ciclo pela divina inteligência criativa. Esta foi também a época em que a estrela real de Sirius estava e está em conjunção com o nosso Sol. E surge em conjunção no nascer do Sol no hemisfério norte. E especificamente sobre o Egito, na época do surgimento do rio Nilo, que representou o retorno da abundância à terra. E as pessoas para o outro ciclo de vida, os sirianos e os seres reais do leão, o portal Lionsgate é guardado por dois dos leões reais sirianos, que são conhecidos como os leões do ontem e amanhã. Nos textos sagrados, eles são os guardiões que garantem que apenas aqueles que estão ancorados no momento do presente e conscientes de seu caminho sejam capazes de transitar pelo portal e criar outro ciclo de vida de maneira consciente. Eles não são apenas guardiões, mas também professores que trabalham com anjo e arcanjos para guiar aqueles que estão prontos em sua jornada de despertar e criação. Cada um de vocês que ouvem essas palavras tem a habilidade de fazer esse trânsito consciente, pois você não teria sido atraído por essas palavras se não estivesse na frequência necessária para atrair essa verdade. E ser uma parte do poder e da criação, fortalecida em 2019. O portal do leão começa a abrir no dia 26 e atinge a sua abertura completa em 8 de agosto, ou seja, 8 barra 8, sob a constelação de leão. Depois disso, começa a fechar e termina em 12 de agosto. No dia 13 de agosto, é a aceleração da conclusão e do movimento para a frente. Como o planeta está agora sob a orientação da estrela real de leão. Professores de Alfa, Leones, o coração do leão, que guia a Terra através da constelação de Virgem e em direção ao equinócio de setembro. Este será um tempo poderoso e de fato vocês serão chamados a entrar em seu pleno poder como mestres de luz. e criação e almas incorporadas em corpos angélicos humanos. 2019 a 2020, um momento de grande potencial e poder. E é muito importante conectar a sua intuição, a sua percepção e usar o seu raciocínio com sabedoria, amor incondicional e muita luz. Gratidão por assistir esse vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal. Gratidão por nos acompanhar, desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto